Música Bom dia pessoal, e nesse cenário aqui que nós estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe também aquele like, tá? Obrigado, venha com a gente! Olá, meus amigos, estamos aqui numa estrada rural e eu descobri sabe o que aqui? Uma santa, olha lá! Olha, olha assim, olha aqui, olha uma caverna, uma caverna! Ali está a santa do Paú, quem não conhece? Oxi! O que foi? Oxi, uma caverna maravilhosa para se esconder da chuva, olha só! Você tem coragem? Música Olha que árvore grande, meus amigos, olha só! E bem aqui tem uma fenda bem grande E aqui nós temos a árvore plantada, galho dela, né? Exatamente! Galho dessa árvore, olha, devia ser um muito grande, muito pequeno, né? Tanto de madeira que tem aqui, e eu gosto de subir em árvore, né? Mas, principalmente, é essa! Olha que é um tamanho de um argar, caramba! Aí debaixo? Foi pra lá! Corajosa, hein? Opa, quase que eu pego ele por rápido! E aí, olha só! E aí, está com a minha secretária em cima do barranco! E aí, olha só! Legal! Arialba, desce o morro e vem aqui! Eu quero ter um papo sério com você! Como que eu vou descer, vou descer pelas raízes! Olha, pelas raízes e das árvores, olha! Raízes, raízes, raízes é uma escadinha! Olha! O que é a natureza que luta a minha aqui? É uma escadinha! Tá certo aí! Então, pra vocês verem o lugar, a simplicidade, e a beleza desse lugar! Olha como é bonito a gente ver as imagens das árvores refletidas na água! A água parece um espelho, tão perfeitinho, tão tranquila! Muito legal, né? E aí, olha só! 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 Arialba, mas não existe coisa mais bela do que o canto dos passarinhos no meio da mata, né? Ah, mesmo! Ué, vem cá! Cadê o passarinho que estava aqui? Por favor! É um cara de verdade mesmo! Você pensou que o passarinho era de plástico? Eu pensei, eu olhei, eu olhei e ele não se mexeu? Não, era um passarinho de verdade! E daí, o que você diz desse paraíso, hein, Paulo? Incrível, minha amiga! Muito incrível! Engraçado que o passarinho estava aqui, você pensou que era de plástico, né? É, ele estava bem ali, naquela estrutura de ferro ali, e estava bem quietinho, né? O comportamento dele, eu achei que era de plástico, sei lá, qualquer coisa menos natural. Tem pássaro, tem obstáculo, tem, mas tem tudo aqui. E o passarinho está lá do outro lado, danado. Estou na captura daquele passarinho lá, olha! Aquele passarinho ali, a Arial começou que era de plástico. Ela falou assim, Paulo, tem um passarinho ali de plástico. Gente, mas não é de plástico, ele é real. Ele está pescando. Ele está fazendo a pescaria dele da manhã. E eu quero chegar bem próximo dele. Vou mostrar para vocês. Olha, ele parece de brinquedo, gente, ó! A Arial falou assim, tem um passarinho de plástico. ali, Paulo, e não é de plástico, não é de louça, não é, ele é real. Ele fica aqui pescando. Olha que coisa linda! Olha o voo dele! Olha o que foi! Olha, olha o voo dele! É verdade, ele está protegendo o ninho dele, deixa eu ver, olha que bonito o ninho de guacho. Gente, ele está bravo, olha como ele canta, olha meus amigos, aqui está um show de guacho e a minha secretária ficou de pegar para vocês o ninho deles, mas eu acho que ela não conseguiu pegar não, ela estava contra o sol. Olha o ninho deles, olha o ninho do guacho, gente, essa árvore é um berçário de guacho, é cheio, cheio, cheio de guacho. Olha a bagunça deles ali, eles estão bagunçando, está lotado, é lotado, cheio. Olha, cada epitelão, eles estão fazendo ninho, e é gostoso ver o canto deles. A gente precisa ir tão longe para ver lugares maravilhosos, não é Arialba? É. Vocês podem ver que aqui pertinho da gente tem um pedaço do céu, e tem no nosso canal, meus amigos, muitos lugares bonitos para vocês verem pertinho da nossa região, na nossa cidade. Às vezes a gente faz algum filme para longe, bem longe. Bem longe, mais distante, para buscar umas imagens bonitas, mas também no nosso lugar, na nossa cidade, na nossa região aqui de Maringá, tem lugares maravilhosos que a gente pode estar explorando, e a gente, do jeito que a gente gosta, a gente procura mostrar. É coisa simples, mas a exuberância é da natureza, é a beleza da natureza que a gente está procurando mostrar. Exatamente, às vezes a gente leva vocês para um lugar um pouco mais longe, mas bem pertinho da gente, tem coisas muito bonitas, não é? Muito bonita para a gente. Muito bonita. Então, vocês que acompanham o nosso canal, que acompanham a gente há muito tempo, vocês veem que a gente procura lugares simples, mas lugares que dão um show de beleza, não é Arialba? De beleza. Então, gente. Lugares muito bonitos, muito legais. Dê uma curtida aí no nosso vídeo e nos acompanhe. Lugares muito bonitos, muito legais.